Esse é o DJ Bill, caralho só lança as barba Coloca meu pau na buceta, senta gostoso e diz quem te pegou Vai, vai, diz quem te pegou Vai, vai, diz quem te pegou Respeita esse nome e faz favor, é o Matheus Indentona É assim que elas gostam Fica de quatro, fica de quatro 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 Vai, vai, diz quem te pegou Vai, vai, desquente e pegou Fica de, fica de, fica de quatro, fica de quatro Desquente e pegou Vai, vai, desquente e pegou Vai, vai, desquente e pegou Vai, vai, desquente e pegou Vai, desquente e pegou Esse é o DJ Bill, caralho só lança as barba Coloca meu pau na buceta, senta gostoso e desquente e pegou Vai, vai, desquente e pegou Vai, vai, desquente e pegou Coloca meu pau na buceta, senta gostoso e desquente e pegou Vai, vai, desquente e pegou Vai, vai, diz quem te pegou Coloca meu pau na buceta, senta gostoso Diz quem te pegou Vai, vai, diz quem te pegou Ela tá toda se querendo Respeta esse nome, faz favor É o Matheus e Letona É assim que elas gostam Fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Fica de, fica de, fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Fica de 4 Vai, vai, diz quem te pegou Vai, vai, diz quem te pegou Fica de, fica de, fica de quatro Fica de quatro, diz quem te pegou Vai, vai, diz quem te pegou Vai, diz quem te pegou Vai, vai, diz quem te pegou Vai, diz quem te pegou